Lagoa TV na cobertura do segundo Rodeio Crioulo de Tapes, um oferecimento de Na hora de vender o seu arroz ou comprar o seu gado, você precisa de confiança Procure agora Zunga Agronegócios 996620307 Aqui você pode confiar Aqui do Rodeio Crioulo de Tapes, a Lagoa TV segue com a cobertura direto do Parque de Eventos José Cláudio Machado Na noite de ontem, um grande show com Machado e Marcelo Dutche fez a alegria de todo o pessoal que participa aqui do Rodeio Crioulo de Tapes Também houve o show do Celso Garcia e Grupo Porteira do Tempo, essa festa foi a parte aqui no Rodeio Porque o show e essas atrações acontecem no Lonão, que é uma nova estrutura do Rodeio Crioulo de Tapes Com um novo piso, agora com o Saibro, diferente da primeira edição em que havia a casca de arroz Mas o importante mesmo é que o pessoal pôde arrastar o pé e aproveitar pra dançar bastante ao bom som do Machado e Marcelo Dutche Ainda hoje aqui no Parque de Eventos José Cláudio Machado tem a noite o show com o Lucas Bride e o Grupo Bem Pachola E Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial A nossa equipe segue aqui no Parque de Eventos e segue também com a distribuição de erva mate chimango Está aqui o Pesão que está assistindo a transmissão e ficou esperando pra ganhar um pacote de erva mate É isso aí meu galo, vamos experimentar a erva, vai ser boa e vamos com o prestigio ao Rodeio O que está achando o Rodeio? Está muito bom, bem organizado, está legal Então tá, está aqui o teu pacote de erva, esse é teu, aproveita pra tomar um mate mais tarde É isso aí, bom trabalho aí Obrigado, valeu Então tá aí, faça como o Pesão, faça como o Luciano, né Vem aqui na nossa equipe e ganhe um pacote de erva mate chimango Só aqui com a nossa equipe na unidade móvel Lagoa TV, Survel e Conexul Que são parceiros da Lagoa TV e que estão proporcionando essa transmissão Nesse momento acontece aqui na cancha de Rodeio ao Fundo a prova do laço e agora irmão Laço e irmão, há pouco aconteceu o laço pai e filho e também laço pai e filho feminino E que é uma prova muito esperada por todos O público começa a chegar amanhã de sábado Um bom conselho é que você passe um protetor solar antes de vir pra cá Pegue sua bicha, pegue sua família, seus amigos e venha aqui pro Rodeio Crioulo de Tapos Porque tudo você confere aqui na Lagoa TV Era potro ainda me lembro Destacado na tropilha A pelagem douradilha Apontava uma lacara A pelagem douradilha A pelagem douradilha